Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Meu nome é Luiz e hoje, né, vamos dividir aqui, compartilhar um equipamento muito bacana. O pessoal gosta demais, eu gosto também. A gente está vendo aqui pela parte traseira, SL2900 da Technics. A gente vê aí a tampa original com plaquetinha, muito legal. E aqui a parte traseira. Então a gente vai ver com detalhes, né, aqui as dobradiças em excelente estado originais. As presilhas plásticas foram substituídas. Essas aqui são bem bacanas e bem práticas também. A gente está vendo aí, não fica trincado, não tem nada, nada, nada. E o funcionamento da tampa é bem legal, depois eu mostro para vocês na parte da frente. Aqui, ó, modelo SL2900. Aparelho funciona aí de 110 a 240 volts. Totalmente automática. Pode funcionar como semi-automática também, né. Vêm aí as instruções de fábrica. Aqui do ladinho a gente tem a saída dos cabos, né, de áudio e de força também. Eu vou mostrar para vocês, ó, são cabos originais ainda. E a gente tem aqui, deixa eu ajeitar aqui, o aterramento, né, que é um fiozinho descascado. Você vai enrolar naquele parafusinho de GND lá do seu receiver, do seu amplificador. E aqui os dois plugs RCA de áudio, né, cabo em boas condições, bacana, né. E o cabo de força, deixa eu pegar ele aqui também, em muito bom estado. Então, tá aí, ó, né, você tá vendo toda a parte traseira do equipamento. Eu vou fazer as conexões, vou virar e a gente já volta para testar esse Tecnix. Tá aí, gente, virei o toca-discos. O 2.900 é lindo, né, não tem como, né. E é engraçado a gente às vezes falar o 2.900, a 2.900, porque a gente faz uma... É... Uma ligação com o toca-discos 2.900 ou a picape 2.900, né. E a gente às vezes se encontra falando as duas coisas aí, fica um pouco controverso, mas é esse o motivo. Bom, tá aqui, ó, toca-discos por fora aqui, ó, super lindo, né. Por dentro também, né, que a gente tá vendo a parte de fora primeiro. Plaquetinha da Tecnix aqui, a parte do gabinete, né, o aparelho tá muito conservado. A tampa original e a plaquetinha ali, ó, da Tecnix, super charmosa. Já dá pra ver a parte de dentro, um aparelho muito, muito preservado. A gente vai vendo aqui, ó, caixas de som grado GL100. São as caixas que vão tocar hoje pra nós aí, né, passar o áudio emitido lá pelo toca-discos, né. São caixas em muito bom estado também, bem legais. A gente vai utilizar hoje também aqui o model 1560 da Gradiente, né. Ele é um aparelho que já tá preparado aí em fono, né, tá. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o 2900, né, a gente abre a tampa aí. Esses toca-discos da Tecnix, né, a gente sempre tem que abrir a tampa com certo cuidado, né. A gente vai com a mão, né, aqui, ó, até a posição. A gente não pode soltar, porque como eles têm o acrílico atrás na tampa, é muito comum quebrar, né. O pessoal vem aqui direto falando que quebrou, né, as presilhinhas lá de trás do aparelho. Mas, continuando, essa daqui, né, a gente já viu lá atrás, tá com as presilhas ok, foram restabelecidas. E aqui, ó, gabinete bem legal. Né, aqui tem alguns controles, né, de pitch, onde você controla a velocidade 33 e 45 rotações. Tem a torre de iluminação, que vai iluminar aqui as faixas, né, do prato, pra gente conferir a rotação, se tá ok. Ok, né, aqui ela vai explicando aqui quais são as rotações que a gente deve observar em 50 ou 60 hertz. Aqui você tem o botão que você coloca em 33, 45 ou neutro, né. Então, esses são os controles aqui do lado esquerdo. Aqui a gente tem o borrachão, borrachão original também do aparelho. O prato tá super bonito, né, a gente está vendo ele rodando aí, eu tô rodando com a mão, tá. É, vamos começar aqui por trás, ó. Eu coloquei um adaptador pra 45 rotações, ele tem aqui o local de posicionamento pra isso, né. E eu coloquei esse em acrílico aí, em azul, achei que ficou legal com a tonalidade preta, né. Aqui a gente tem um orifício, que é pra você regular a posição do braço, né. Isso é interessante também. Aqui atrás a gente tem ali um selinho que fala o modelo da agulha de reposição, né. O pessoal não sabia qual era, já vinha o modelinho aí. E esse tá com a agulha modelo original, né, cápsula original, então serve muito bem, sim. Aqui, peso, né. A torre é simples, mas é clássica, né. E aqui a gente vai vendo a mudança de handskate. Então o aparelho é muito completinho mesmo. Aqui a alavanquinha pra subir e baixar o braço. Aqui a presilhinha que você trava ou destrava. Aqui você tem o botão de repetição, né. Então ele normalmente, quando você acionar o automático, ele vai no 1 e vai depois voltar pro 0. Mas você pode pôr em 2, 3, 4, 5, 6 ou infinitas vezes. E ele vai tocar ao mesmo lado nesse número escolhido previamente aí no botãozinho. Esse outro botão é pra você selecionar o tamanho do disco, né. 17, 25 ou 30, né. E aí vem em polegadas, 7, 10 ou 12, né. E a gente vai perceber que o braço vai cair, né, na posição escolhida. Tá certo? Aqui, ó, essa alavanca é pra dar início ou parada, né, na execução do disco. Então você acionando, a gente vai acionar o automático aí pra ver ele funcionando, né. E aqui a gente tem o modelinho dela, ó. Direct Drive Automatic Turntable System SL2900. O braço é em S, né, é muito apreciado. Ele tem aqui esse travamento da shell que você pode desatarraxar pra tirar a shell. pra mudança aí de agulha, limpeza, algo assim do gênero. E tá com a cápsula original que vinha na época, uma cápsula de muito boa qualidade, viu gente. A 270C é uma cápsula muito boa, não tenha dúvida disso. A shell tradicional também é um aparelho que tá muito completo. muito conservado, a gente vai colocar o nosso disquinho de testes, nosso humilde disco de testes, pra ver como é que tá tocando, né. Então, vamos colocar aqui automático. Eu já destravei o braço lá, né. Vamos colocar automático. Ele vai acender a torre ali e vai direcionar a agulha pra posição. Deixa eu aumentar um pouquinho. O som é limpinho, viu gente. A velocidade travadinha ali, ó. Tá? Bem travado. Alguns foca-discos, eles dão uma pequena movimentação que tá dentro da tolerância. Esse aqui tá exatamente travado, né. Um som estéreo aí. Bem definido. Esse disco é bom pra esse acompanhamento de estéreo, porque alguns instrumentos tocam do lado esquerdo e outros instrumentos do lado direito, né. Então, vamos lá. Muito bom. Vamos mudar de faixa, né. Vamos ver como é que a gente procede aí pra mudar de faixa. Levanta aqui. Ele tá muito macio, né. Na descida aí, ó. Vocês vão ver. Desce tudo. Ele desce suavemente. Esse é um dos pontos altos desse modelo, né. Tá aí, gente. Tá aí, ó. Tecnix SL2900. Você gostou? Acho que vai gostar, pelo menos. Pode não gostar do vídeo. Nem do narrador. Mas do aparelho. Com certeza, esse aparelho merece um joinha aí. Sem dúvida. Você pode compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal também. A gente tá sempre postando equipamentos desse gênero. Eu vou ficar por aqui. Vou mostrar apenas a finalização, tá. Então, levantando lá. Vou jogar aqui pro fim. Fizinho. Ele chega lá no fim. Já aciona o retorno. E o desligamento também. Vai desligar a torre aqui de iluminação. Prontinho. Tudo desligado. O prato continua rolando por um tempo. Ele tem essa rolagem fácil aí. Que ajuda muito, né. Manter a velocidade correta. Tá aí, gente. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá.